A felicidade não depende das condições externas, depende das condições internas. Ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com criaturas de lógica, mas com criaturas cheias de preconceito e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. A maioria das coisas importantes do mundo foram realizadas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver nenhuma esperança. Nosso cansaço geralmente não é causado pelo trabalho, mas por preocupação, frustração e ressentimento. Não é o que você tem, ou o que você é, ou onde você está, ou o que você está fazendo. O que te deixa feliz ou infeliz é o que você pensa sobre isso. Quando odiamos nossos inimigos, estamos dando a eles poder sobre nós. Poder sobre nosso sono, nossos apetites, nossa pressão sanguínea, nossa saúde e nossa felicidade. Lembre-se, hoje é o amanhã com o qual você se preocupou ontem. Não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Você pode medir o tamanho de uma pessoa pelo que a deixa com raiva. Você pode vencer qualquer medo se apenas decidir fazê-lo. Pois lembre-se, o medo não existe em nenhum lugar, exceto na mente. Qualquer tolo pode criticar, reclamar e condenar. E a maioria dos tolos o faz. Mas é preciso caráter e autocontrole para compreender e perdoar. Se você não está no processo de se tornar a pessoa que deseja ser, está automaticamente empenhado em se tornar a pessoa que não deseja ser. Conhecimento não é poder até que seja aplicado. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação, pois seu caráter é o que você é, enquanto a sua reputação é meramente o que os outros pensam que você é. Cheguei à conclusão de que só existe uma maneira sobre os céus de obter o melhor de um argumento, e é evitá-lo. Estamos todos sonhando com um jardim de rosas mágico no horizonte, em vez de apreciar as rosas florescendo fora da nossa janela hoje. Três quartos das pessoas que você encontrará estão famintos por simpatia. Dê a eles e eles vão te amar. Lembre-se de um nome, chame com facilidade, e você fez um elogio sutil e muito eficaz. Uma razão pela qual pássaros e cavalos não são infelizes é porque eles não estão tentando impressionar outros pássaros e cavalos. Somente o conhecimento que é usado permanece em sua mente. Faça perguntas em vez de dar ordens. Ações falam mais alto que palavras. Um sorriso diz, eu gosto de você, eu estou contente por te ver. A crítica é perigosa porque fere o orgulho de uma pessoa, fere seu senso de importância e desperta ressentimento. Se você quer comer mel, não chute a colmeia. A inação gera dúvida e medo. A ação gera confiança e coragem. Se você quer vencer o medo, não fique em casa pensando nisso. Saia e mantenha-se ocupado. Se você não consegue dormir, levante-se e faça alguma coisa. Em vez de ficar deitado e se preocupar, é a preocupação que te pega, não a perda de sono. Lutando, você nunca consegue o suficiente. Mas cedendo, você consegue mais do que esperava. Em vez de se preocupar com o que as pessoas dizem de você, por que não gastar tempo tentando realizar algo que elas vão admirar? Sentir pena de si mesmo e de sua condição atual não é apenas um desperdício de energia, mas o pior hábito que você poderia ter. Tente honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Faça o que você tem medo de fazer e continue fazendo. Essa é a maneira mais rápida e segura, já descoberta, de vencer o medo. Se você fizer algo por outra pessoa, nunca se lembre. Se alguém fizer algo por você, nunca se esqueça. Se você quer ser um bom conversador, seja um bom ouvinte. Para ser interessante, seja interessado. As pessoas fazem coisas por suas razões, não nossas. Portanto, encontre suas razões. As melhores coisas da vida são suas, se você puder se apreciar. Se você estiver errado, admita-o rápido e enfaticamente. Não critique, condene ou reclame. Não existe crítica construtiva. O mundo está cheio de coisas interessantes para fazer. Não leve uma vida monótona em um mundo tão emocionante.